A Polícia Judiciária Civil completou 172 anos de existência no Estado de Mato Grosso no dia 21 de abril. Mas a comemoração de aniversário aconteceu na última quarta-feira, dia 16 de abril, na capital do Estado, com uma solenidade voltada à qualidade de vida do servidor policial. Na ocasião, 150 policiais civis receberam medalhas do mérito policial, nas categorias ouro, prata e bronze, entre delegados, investigadores e escrivão, que completaram 10, 20 e 30 anos de serviço prestado à instituição e à sociedade matogrossense. Aqui em Pontes de Lacerda, três policiais receberam a medalha, entre eles o chefe de operação da Polícia Civil, Vitor Hugo Pedroso, que recebeu uma medalha do mérito especial, destinada a servidores que se destacaram por algum trabalho desenvolvido para a instituição. Três policiais que ganharam por tempo de serviço, 10 anos, né, e eu que fui homenageado por um mérito especial, certo? Então, são quatro policiais que foram homenageados. Quais as atribuições desse mérito especial? Significa relevância no trabalho desempenhado para com a polícia, para com a sociedade. Há quanto tempo o senhor já está servindo a Polícia Civil? Eu estou há 28 anos na Polícia Civil já. Aqui em Pontes de Lacerda, quanto tempo? 23. O delegado Caio Albuquerque se sente honrado pelas medalhas que a Unidade da Polícia Judiciária Civil de Pontes de Lacerda recebeu, e vê o título como reconhecimento do serviço que todos vêm desenvolvendo. Recebi com bastante felicidade essa homenagem a quatro policiais aqui, que eles foram homenageados no aniversário da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Foram três policiais que receberam uma medalha de bronze, e o nosso investigador de polícia, o Vitor Hugo, recebeu uma medalha de mérito especial. Eu parabenizo cada um desses policiais pelos relevantes serviços que eles vêm prestando nessa cidade. Ressalto que a atividade policial não é nada fácil, é uma atividade que não tem hora, é uma atividade de risco. Mesmo assim, todos nós aqui não medimos esforço para que possamos trazer a paz aqui à Pontes de Lacerda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.